Por muitas vezes, desbravamos o desconhecido, exploramos novos caminhos e aprendemos a cada instante que se transformar faz parte do processo de aprendizagem. Educar é amar, é cuidar, é se desafiar. Em meio a tantos desafios, atualizamos o significado de heróis. Eles são reais e fazem parte das nossas vidas. Nosso respeito e admiração a todos os professores, alunos e famílias. Movidos pela paixão de educar, estamos juntos para preparar os heróis de amanhã. Contem sempre conosco!